Milícia não é a mesma coisa que as facções do varejo da droga, são completamente distintas. Caminhando para a conclusão, todas as facções do varejo da droga, todas, e o Fernando sabe disso, nasceram do caos penitenciário. Nenhuma delas nasceu em favela, nenhuma delas nasceu em periferia, todas, todas, sem exceção, nasceram do caos do crescimento penitenciário. O capitão Augusto sabe disso, já conversamos sobre isso. Todas elas nascem? Todas elas nascem do caos penitenciário. Quanto mais o caos penitenciário existe, porque é importante dizer que não ter política penitenciária é a política penitenciária. Isso não é um descaso, isso muitas vezes é um projeto. Quantos presos trabalham, quantos presos estudam, qual é a política de assistência às famílias, qual é a política de acompanhamento do egresso? Não ter política penitenciária é a política penitenciária.